I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAT, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, como vocês podem ver aí, aconteceu um bug bizarro ali A galera está fazendo um glitchzinho de ficar parado no ar Assim que você sai do helicóptero, tem todo um macete a ser feito Como vocês podem acompanhar, tem dois caras voando aí Que é o I.M.C. O Madrugs, que é o nada mais nada menos Que o Marco Hannibal, não é o Michael do canal, o Michael Cody Mas desde já, um abraço aí, Michael, caso você assistisse esse vídeo E aí, tá vendo galera, como vocês podem acompanhar, eles estão flutuando Então é um macete, é um glitchzinho que eu vou ensinar pra vocês Primeiro eu vou mostrar como é que fica a tela de vocês Como é que fica a tela pra gente, pra o cara que tá acompanhando a galera fazendo o glitch E depois eu vou mostrar como é que vai ficar a tela pra quem fizer o glitch Então é um glitch bem legal, dá pra você tirar um pouco A galera não entende nada, tipo você pula o helicóptero e fica do lado do helicóptero ali É uma coisa bem bizarra, bem interessante, de verdade Dá pra você zoar com a galera Isso aqui é mais um glitchzinho, mais um bugzinho A qual a gente mostra simplesmente Coisas pra que você possa se divertir com seus amigos Então o procedimento é básico Você não pode ter nem um centavo na mão Então você vai fazer um procedimento A qual eu vou te ensinar Você vai pegar o seu celular, você vai ligar pro Lamar E vai chamar o ladrão Sabe quando você tem aquela opção de chamar o ladrão pro seu amigo Você vai chamar o ladrão Você simplesmente vai apertar o X Pra deixar em cima do ladrão Não confirma, aperta triângulo Pra sair do helicóptero Apertando triângulo você vai fazer o procedimento E aí automaticamente vai travar Pra você a tela vai ficar preta E pra galera vai ficar totalmente travadaço do lado do helicóptero Então eu vou mostrar pra vocês que agora eu tô de garupa Aquela hora era eu que era o piloto E aí eu chamei o celular Vou aqui ó, no Lamar Certo? Cliquei no Lamar aqui Aí vai esperar ele atender Quando ele atender vai abrir o menu de opções ali ó Chamar ladrão Você clica uma vez apenas Aí o que você vai fazer? Você vai apertar triângulo pra sair do helicóptero Contou até 2 Aperta X Automaticamente vai ficar nessa tela Que você não tem dinheiro suficiente pra chamar o ladrão Por isso que você não pode ter nenhum centavo na mão Tem que depositar toda a grana que você tiver E aí pra galera tá travado Pra mim tá essa tela preta E assim esse é o bug Que eu queria mostrar pra vocês Você querendo destravar o boneco É só você apertar cancelar ou dar ok E simplesmente aí o seu boneco vai cair Normalmente como cairia de boa Então acho que deu pra entender Eu vim falar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorito vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos Desde já vem agradecer a todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui